Fala galera, então vamos lá jogar, né? Daí você aperta nessa bola vermelha, né? Tá gravando? Daí você aperta aqui em cima e aperta na câmera. Nossa cara. Daí é só o seu segundo. Entendeu? Entendi. Eu queria fazer um vídeo com vocês. Daí você vai tá aqui o vídeo. Você aperta em cima do aplicativo, ó. Daí você apertando aqui, ó. Vai aparecer em primeiro. Mas mostra o jogo! O... O... Mostra. E o Dalloyne mostra? Hein? Ah? Oi? O Dalloyne mostra o jogo? Mostra. Eu fiz primeiro, depois que ela começou a carreira. Então eu morri, tá com medo. Né? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto de ser. Morreu. Aí, galera. Que horrível então. aqui então, né? vamos lá continuando um pouco ia 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 aqui que é só tomo que eu não falei que é tábua mas vamos lá tomo aqui ah eu vou o Thiagão, se apresenta aí doido se apresenta aqui doido apresenta aí apresenta aí eu acordei de gravar sem querer tá bom, pode ir conta que tá gravado não é pra você ver eu não tenho dinheiro você tá gravando eu vou 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 eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.